Seja bem-vindo a você que chegou a esse vídeo e hoje a gente irá falar sobre o edcore e eu vou tentar explicar para vocês o que é o edcore então sem mais delongas vamos lá para o vídeo atualmente o edcore vem se populando aí nos vídeos do youtube na internet na web toda e aí o que significaria o edcore traduzindo no inglês o ed significa estranho então já imaginamos que não vem boa coisa pela frente bem o edcore na minha opinião seria a face oposta do dreamcore se por acaso você não sabe o que é do em core e nunca ouviu falar você pode assistir um vídeo que eu fiz sobre do em core e estarei no card mas porque eu cheguei a essa concepção por conta que o edcore ele traz também elementos do em core como coisas que remetem à infância a sonhos porém essas coisas tem um tom de misticismo de oculto e geralmente vem acompanhado com criaturas estranhas um ponto bem chamativo no edcore são as criaturas que têm olhos às vezes se demonstrando como pessoa ou com um anjo algumas dizem sobre esperança e ajuda já outras remetem mais à culpa então se olharmos bem e essas criaturas parecem com a gente em vários momentos às vezes a gente precisa de ajuda se sente culpado mas também a gente ajuda os outros então na minha opinião eu sinto que o edcore não passa de uma de uma reflexão humana em que o bem e o mal se encontra o mesmo universo e em relação às imagens familiares remetem bastante à infância pois é lá onde a gente descobre a maldade humana o dream core é bastante legal mas o edcore ele é muito misterioso é por isso que às vezes a gente crê várias teorias do edcore bem eu queria parar o vídeo para agradecer a vocês por todo o carinho e pelos comentários os inscritos mais novos no canal os likes no vídeo e dizer que isso me motiva muito para continuar o canal e agora eu vou tentar postar vídeos com mais frequência e com assuntos que vocês comentarem ou gostarem mais e bem vamos voltar para o vídeo eu tenho até uma teoria de que o edcore seja no mesmo universo que o dream core porque além da semelhança em todo mundo em todo o universo como na vida real tem um lado bem e tem um lado do mal e isso seria no mesmo universo do dream core o lado do mal seria o edcore e o lado do bem e o dream core se vocês quiserem comentar suas teorias no comentário eu irei ler todas porque eu gosto bastante disso e o edcore também é um tema que eu vi algumas pessoas fazendo que é juntar o edcore junto com o backgrounds e que na minha opinião fica um pouco mais estranho por conta que o backgrounds tem sua própria características de ser imagens bem familiares e que algum momento vai aparecer um monstro e o edcore tem aquela característica mais de um clima pesado e juntando os dois a gente imagina a desgraça que seria inclusive a músicas também relacionada ao edcore assim como a para o dream core e é isso pessoal eu acho que chegamos ao fim de mais um vídeo eu espero que você tenha gostado porque eu gosto de fazer vídeo nesse tema aqui e se você quiser algum tema que eu faça vídeo de algo sobre você pode comentar nos comentários que eu vou ler também então deixa o like você me ajuda muito com o like porque o canal vai crescer e é isso que a gente quer que aconteça porque sempre vai ter tema para a gente fazer um vídeo novo o pessoal para conversar e quando abrir a comunidade eu posso fazer várias enquetes com vocês então tchau pessoal até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí